Cerca de dois meses atrás, meus caros, esse era o meu panorama. Acordava em qualquer horário que pudesse variar, desde as seis até as oito e oito e meia da manhã. Dormia sempre tarde. A minha cama ficava desarrumada, às vezes até o final do dia. Eu já passei de ficar mais de uma semana sem arrumar minha cama. A alimentação completamente desregrada, porque a coisa que batesse na geladeira eu estava comendo. Desde açúcar, ou seja, alimentos como, sei lá, bolo, biscoito, processados, qualquer coisa. A única coisa que eu tinha um pouco de controle e um pouco de disciplina era o meu canal. Que já é uma coisa que eu já estou mantendo aí no ritmo sem parar, desde que eu comecei isso lá em 18 de outubro de 2021. E como estamos hoje em dia? Já são dois meses que não tem um dia sequer que eu não arrumo minha cama logo de cara. Que eu não tome um banho gelado logo para despertar o dia e já, bum, partir direto para trabalhar. Fazer ali mais umas duas horinhas de repente de jejum intermitente. Tomar o meu café da manhã, depois como de jejum. E voltar a trabalhar por um longo período do meu dia, depois da academia, enfim. E foi um progresso, cara, estrondoso, cara. Minha vida, ela melhorou muita, muita coisa. Eu tirei projetos do papel, como o meu e-book de moda masculina. Eu estou tirando do papel também o projeto de marketing que está indo a todo vapor. E às vezes você pode se perguntar, o que você listaria que são de repente os principais pilares mais básicos para uma pessoa consertar não só a sua produtividade, mas de repente a sua autodisciplina para se tornar uma pessoa muito mais focada e motivada. Eu já abordei esse tipo de assunto em outros vídeos, mas hoje eu vou abordar novamente com uma outra perspectiva. Fica até o final, cara, porque você vai sair daqui hoje com muitos hacks para você simplesmente tornar a tua vida melhor. O primeiro passo fundamental. Conserte a sua alimentação. Eu comia de forma muito desregrada. Hoje em dia eu tenho um ótimo acompanhamento da minha própria alimentação. Eu sempre estou tentando comer o mais limpo que eu posso. Vira e mexe, me permite comer uma porcaria. Mas olha só, elimine por completo o açúcar da sua vida. Quando eu falo açúcar, não é alimentos que contenham açúcar tipo frutas. Eu falo açúcar refinado. Sabe aquele açúcar no café da manhã que você adora beber, mas que você sabe que aquilo está fazendo mal para a tua cara dentária, deixando você com sobrepeso, enfim, está tornando muito pior a qualidade da tua saúde. Corte essa porcaria. Corte carboidratos refinados, sabe? Pão francês, bolos, enfim, tudo que contém carboidratos de baixa complexidade. Você não precisa cortar por completo, mas eu realmente altamente aconselho você a diminuir o máximo que você puder. Comer carboidratos um pouco mais complexo. Batata doce, inhame, arroz, macarrão. Você se atentar aos integrais, que também é muito bom. Pães integrais, enfim, bolo integral, se você preferir. E, cara, beba muita, muita, muita água. Se você tem, sei lá, bota aí 70 quilos, 85, pelo menos 3 litros de água por dia. Pesa mais de 85, uns 3,5 a 4 litros de água por dia. É uma excelente média. Isso vai eliminar a sua retenção hídrica. Basicamente, é a água que fica ali, sabe? Entre a pele e o músculo. E você fica com aquele aspecto retido. Um exemplo disso fenomenal é o meu primo de 23 anos. Ele estava muito retido até pouco mais de dois meses atrás. Ele finalmente me deu ouvido, começou a fazer HIIT em casa, né? Que é treinamento intervalado de alta intensidade. E começou a beber muita água. E o garoto simplesmente definiu bastante. É uma mudança absurda que você pode ter, tá? O número 2, pra gente falar de produtividade. Aqui, eu aconselho realmente que você tenha um horário estabelecido pra você dormir. Pra você acordar. E, sobretudo, um horário pras suas tarefas mais importantes. Vou dar um exemplo. Eu costumo ir dormir por volta de 11h30, meia-noite. Esse é o meu horário, tá? Eu não sou um cara que gosta de dormir 10h da noite, não. Acordo, geralmente, ali, 6h30. Faço as minhas coisas, tipo, arrumo minha cama, tomo meu banho, vou pro trabalho. É todo santo dia, esse é o horário que eu acordo. Eu estabeleço, geralmente, que 6h40, 6h45 é o horário que eu tô começando no meu computador a fazer as minhas coisas. Aí, eu posso mexer em perfil de Facebook, posso tá, de repente, editando vídeo, o que a tarefa do dia tiver. Geralmente, isso eu já planejo no dia anterior. É uma outra coisa que eu também recomendo. Vocês começarem a planejar o dia seguinte, anotando num caderno, anotando num telefone celular, de repente, numa página de Word no seu computador. É uma excelente saída. Eu altamente recomendo que você escreva, de repente, nos blocos de notas. Post-it, pra você colocar no seu computador, no seu quadro de aviso, ou, então, de repente, ali no seu quadro de tarefas. Chame como você quiser, mas aprenda a escrever as suas tarefas importantes. Por exemplo, se eu tenho que, sei lá, aquecer 3 perfis. Eu vou lá, aquecer 3 perfis. Eu coloco no meu bloco de notas. Aí, eu tenho que criar, de repente, um vídeo pra uma campanha de anúncio. Eu escrevo lá. Criar um vídeo pra uma campanha de anúncio. Coloco lá. Editar um vídeo X. Coloco lá. De repente, ir pra um lugar, sei lá, encontrar alguém. Escreve. Coloca lá. Quando você concluir essa tarefa, você arranca e joga fora. Tarefa concluída. E uma outra questão muito importante, pra falar de produtividade, é você aprender a deixar as redes sociais longe do seu alcance. Há pessoas que não colocam senha em nada de rede social no computador. Como eu, Felipe, não tenho esse problema, eu simplesmente não acesso. Não preciso, entendeu? Agora, celular é uma coisa que me pega. Se eu deixar em cima da minha mesa, eu vou estar constantemente vendo o meu YouTube. Vou estar vendo o Instagram. Então, eu aprendi a deixar de refeite no quarto. Ou deixar num lugar que seja longe de pegar. Porque toda vez que eu quiser que eu lembrar de pegar, eu... Opa! Tá longe porque eu coloquei ali pra não pegar. Então, não é pra pegar. Força aí, cara. Aguenta a sua onda aí, irmão. Calma aí, que o mais importante é o trabalho. É uma prática que você consegue colocar aí, cara. E você enraizar duas semanas, no máximo um mês. Você já tá muito mais focado nas suas tarefas e você consegue prolongar o seu trabalho. Um aviso, meus caros, muito breve. Você tá aprendendo aqui agora como colocar a tua produtividade nos eixos. A sua saúde nos eixos também, sua alimentação. Que tal elevar mais um passo e aprender a cuidar da sua aparência e seu estilo? Vou tá deixando aqui embaixo o meu mais novo material, o código do destaque. O que você paga nesse material não paga uma camisa igual essa aqui hoje em dia. Então, certamente é um investimento de altíssimo retorno a longo prazo. Vocês sabem, eu já disse isso várias vezes, vocês bem sabem. Estilo, aparência, conta muito pra interações sociais, encontros com garotas, entrevistas. Tudo o que você faz na sua vida hoje em dia, você vai passar pelo campo do estilo. Então, eleva o seu game também no estilo. Vou tá deixando aqui embaixo fixado no primeiro comentário, o código do destaque. Terceiro passo. É crucial que você evite dormir tarde. Eu, por exemplo, sou um sujeito que eu durmo ali 11h30, meia-noite. Pra muita gente ser tarde, pra mim não é. Mas eu já tive vários dias, isso muito recentemente, de eu estar dormindo, por exemplo, 2h da manhã, 2h30. Já tive dia de dormir 3h da manhã. Às vezes conversando com alguém no WhatsApp. Aí que mora o problema. No dia seguinte, mesmo que você compense acordando 9h30, 10h, não vai ser a mesma coisa. Eu até anotei aqui o que acontece comigo, tá? Porque eu sei que isso também acontece com vocês. Estresse, fadiga mental, mau humor e também depressão, né? No meu caso, eu fico depressivo quando eu durmo mal. Indisposição, e aqui é indisposição física e mental, obviamente. E cansaço acima do normal. Agora imagina só você. Você tem trabalho pra fazer no dia seguinte. Você tem que editar vídeo, ou se você trabalha home office com conteúdo, assim como eu. Você tem que, sei lá, irmão. Ou se é fotógrafo, tem que ir pra um cliente pra fazer foto, fotografar uma festa. Imagina a sua indisposição pra você trabalhar focado, você não consegue. Você tem uma fadiga mental tão grande que você não consegue sentar pra ler um livro. Você não consegue acompanhar um conteúdo. Se você estuda a faculdade, você não consegue se concentrar. É terrível. Agora imagina uma pessoa que faz isso com consistência. Tá sempre dormindo tarde e acordando tarde também. Ou então acordando cedo, dorme mal, dorme pouco. Galera, é simplesmente muito prejudicial. Consertem o sono de vocês. Se vocês querem ter qualidade de raciocínio, qualidade física, de você ter uma ação prática nas suas tarefas. Dormir mal vai sabotar o trabalho de vocês. Vai sabotar e muito a produtividade de um modo geral na sua vida. Sobretudo se você trabalha e estuda. Mantenha ali ciclo circadiano perfeito. Durma a noite, no máximo meia-noite. E acorda ali seis, seis e meia da manhã. Se você precisa dormir mais, dorme 11 horas. Acorda desde as sete. Tá? Mano, perfeito. Por fim, quarto tópico. Conhecimento. Eu vou realmente recomendar que vocês passem a acompanhar canais que falem do ramo que você escolheu pra trabalhar. Eu, como tô entrando com força no marketing digital, vou fazer o mesmo que eu fiz quando comecei no YouTube. Acompanhar canais que me ensinem. Escolher uns dois ou três canais no máximo, pra você não acumular também fontes de conhecimento e se ver confuso. Escolhe ali uns dois ou três no máximo. Estuda, cara. Estuda todo santo dia, pelo menos ali uma hora ou uma hora e meia. É o que eu faço toda manhã. Essa manhã, inclusive, passei um tempo ali estudando pra poder ali mexer num perfil, uma coisa que eu precisava fixar que eu ainda não tinha fixado. E o mais importante, aprenda a tomar notas. Anote coisas importantes e coloque em prática. Uma das piores coisas que todo mundo faz, é um erro grotesco que a maioria faz, é simplesmente estudar de forma passiva. A pessoa estuda. Ah, legal. Aprendi. Não toma nota. Não coloca em prática. Dia seguinte, aquele conhecimento evaporou, irmão. Evaporou. Você investiu um tempo e não absorveu, sabe? É terrível. Eu sei que dá preguiça você anotar. Abre um bloco de notas no telefone celular, escreve. De repente, no computador lá no Word. Mas toma nota e bota em prática. Porque muita gente acaba assistindo desenvolvimento pessoal, assiste algum canal que fale da sua área, do seu ramo, mas usa como entretenimento. Acha que tá absorvendo e acha que tá, enfim, elevando o seu game porque tá acompanhando um conteúdo didático. Quando, na verdade, a pessoa não absorve e não valeu de nada. É a mesma coisa de entretenimento barato. Você só tá consumindo um conteúdo melhor. Mas, no final das contas, o resultado é o mesmo. Não tem evolução prática. Então, se você quer, de fato, evoluir nessa questão toda, aprenda a tomar notas e coloca em prática. Pega o conhecimento e coloca em prática. É só na prática que você vai fixar o conhecimento que você tá adquirindo. O mesmo vale pra livros, tá? Mas eu realmente recomendo muito canais de YouTube. Olha só. O que você aprende hoje no YouTube, você, às vezes, não aprende na faculdade. Então, façam isso. Acompanhem bons canais de YouTube da área de vocês. Então, coloquei aqui quatro passos fundamentais pra vocês melhorarem a vida de vocês. Alimentação, produtividade, sono e conhecimento. E é isso, meus caros. Comenta aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês. O que isso tá alavancando, velho? Quero saber de cada um de vocês o que é que melhorou na sua vida. E o que ainda vai melhorar e o que você vai aprender e aprimorar. Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem. Tudo na mais santa paz. E já dizem um pouquinho o nosso eterno poeta, Vinícius de Moraes. Fui.